Bom, a entrevistada fala conosco ao vivo, uma Três Lagoas direto da Zerropa. Portugal, estou correta? Boa tarde, Tati. Portugal, estou aqui em Porto. Bom, boa tarde para a gente aqui em Três Lagoas que te acompanha, mas boa noite para você aí na Zerropa. Chique, hein, amiga? Sim, quase escurecendo aqui já. A Tati que está na Europa por conta de um mestrado profissional aqui de Três Lagoas foi aprovada no mestrado em Portugal. Então, bom proveito aí nessa sua nova jornada. Mas que tirou um tempinho aí na sua noite, porque lá já é noite, para a gente conversar aqui no A Casa é Sua. Obrigada, viu, Tati? Vamos começar esse bate-papo, então, a respeito da idade, né? É um fator determinante na hora de escolher o tipo de relacionamento que se quer ter? Verdadeiro ou falso? Ô, Tati, eu colocaria que depende, né? Eu conheço jovens, né? Pessoas jovens, como apresentou a pesquisa aí, que alguns querem sim se divertir, mas outros eles já têm um ambiente que favorece eles pensarem em relacionamentos sérios e ter uma vida do felizes para sempre. Então, eu acredito que existe sim o processo de maturação, né? Que não está tão vinculado apenas com a idade cronológica, mas eu acho que é mais com a vivência de cada um e o tempo que cada um se coloca, o tempo como as vivências que ele já teve, as experiências que ambos, né, da relação tiveram, e aí eles estão colocando a sua perspectiva do que eles querem para um relacionamento naquele momento, naquela fase da vida. Tati, mas e quando cada um, né, tanto o homem quanto a mulher, cada um está aí numa fase diferente da vida, né? Vamos partir aí de um exemplo, uma garota de 20 anos, de repente uma jovem que ainda está na faculdade, começando a vida profissional, começando ali uma carreira acadêmica e um homem mais velho ali, lá pelos seus 35 anos. De repente cada um está numa fase, cada um quer um objetivo, tem que ser transparente um com o outro, tem que ser aberto, né? Olha, eu nesse momento eu quero um relacionamento assim, eu quero um relacionamento assado, Você acha que é importante essa transparência, Tati? Com certeza, né, Tati? Acho que independente de fases diferentes, o relacionamento para que ele funcione precisa de uma melhor comunicação. E hoje a gente ouve muito falar sobre responsabilidade afetiva. Então, essa transparência de estar em fases diferentes, ela é importante para o relacionamento, para alinhar as expectativas do casal. Então, se tem uma pessoa que está numa fase, uma mulher mais jovem, né, está numa fase diferente, ela precisa alinhar as expectativas com o parceiro na qual ela está se relacionando. Então, a gente ouve muitos casos, né, de que as pessoas, elas não conseguem se comunicar, e a partir disso elas entram em relações em que as expectativas estão diferentes. E aí acaba gerando conflitos, acaba tendo frustrações. Então, eu acredito que a comunicação, não que um tenha que acompanhar toda a fase do outro, ou que o outro tenha que se adequar totalmente, mas pelo menos conseguir encontrar um equilíbrio e alinhar essas expectativas aí do casal. Tati, você falou de um assunto muito importante, que por um tempo esteve muito em voga, que é a respeito da responsabilidade social, da responsabilidade afetiva. O que que é isso? Responsabilidade afetiva é quando a gente pratica, né, a questão da empatia, mas principalmente quando a gente entende que tem ações que elas podem prejudicar o outro, ou que elas podem deixar a outra pessoa mal, mas responsabilidade afetiva é eu entender que eu preciso me comunicar, eu preciso mostrar para o outro como eu me sinto, o que está acontecendo, porque a gente tem um movimento aí, né, Tati, das pessoas não falarem, não se expressarem o que estão sentindo, ou até a mulher, eu ouço muito, né, mulheres falando assim, ah, mas ele tem que saber o que eu estou vivendo, ele tem que entender a minha situação, ele tem que descobrir, né, como se as pessoas tivessem que adivinhar. E hoje eu sempre digo que o óbvio, ele precisa ser dito. Então, a responsabilidade afetiva é sermos totalmente transparentes com o outro em qualquer relação, seja na amizade, seja num relacionamento conjugal, seja num relacionamento familiar, porque aí é um investimento de afeto que existe entre ambas as partes, e aí eu me torno responsável por aquilo que o outro está sentindo. Então, aprendermos a nos comunicar de uma forma transparente, expressando as nossas emoções, e entendendo que tem coisas que são óbvias para nós, mas que não é óbvio para o outro, a gente consegue minimizar aí muito sofrimento, e muitas questões que poderiam ter sido resolvidas de uma forma bem mais tranquila. Com certeza, Tati, eu costumo até brincar que os relacionamentos, né, entre homem e mulher, a mulher precisa ser muito didática com os seus parceiros, falar tudo, mas assim, com poucas palavras, porque também se se estender muito, o parceiro já perde o fio da meada, já perde a paciência também, então a mulher tem que falar tudo, mas com poucas palavras, né? Ô, Tati, agora seguindo aqui, a gente começou esse bate-papo falando sobre os homens, sobre essa pesquisa, como que em cada faixa etária, os homens tendem a se comportar com um interesse diferente de relacionamento. Mas agora a minha pergunta envolve as mulheres, e principalmente as mulheres mais velhas. À medida que as mulheres envelhecem, não gosto de usar essa palavra, mas à medida que elas ficam mais experientes, elas ficam também mais seletivas, né? Elas não aceitam qualquer tipo de namoro, qualquer tipo de namorado, qualquer tipo de parceiro. Isso tem a ver com a maturidade da mulher nessa fase da vida? Com certeza, Tati. Tem a ver com a maturidade, tem a ver com as experiências de vida que essa mulher teve, com as vivências também que ela teve em outros relacionamentos. E chega um momento que, para a mulher, é claro que eu não posso generalizar, mas tem mulheres que elas têm o desejo de casar, de ter filhos. Então, vai chegando algumas fases da vida em que isso começa a se tornar prioridade para a mulher. Então, entrar num relacionamento em que ela não tenha certeza de que isso vai estar dentro do que ela deseja, do que ela acredita para a vida dela, do projeto de vida dela, né? A nossa vida é construída através dos projetos que a gente faz para a nossa vida. E conforme a gente vai amadurecendo, esses projetos vão ficando cada vez mais coerentes com aquilo que a gente vive. Então, a mulher desenvolve esse projeto de vida e aí eu tenho certeza que começa a ficar mais seletivo, porque é aquela história, né, Tati? Eu não vou perder tempo numa situação, numa relação, na qual não vai estar dentro do meu projeto de vida. E também pelas experiências anteriores, né? Então, tem muitas mulheres que elas acabam não se relacionando de certa forma ou sendo mais seletiva por conta das experiências que teve anteriormente. Então, cada situação, ela vai nos preparando e vai fazendo com que essa mulher acabe escolhendo melhor, acabe selecionando melhor aquilo que ela quer para a vida dela, né? Nem em relação apenas ao outro, mas o que ela quer para ela. E eu acho que isso é extremamente importante na nossa sociedade, a mulher já conseguir, né, ter esse empoderamento de poder pensar nela no projeto de vida dela, né? Respondidaço, minha charata, Tati Lima. Bom, eu acho que a grande palavra que traduz tudo isso é autoconhecimento, né? A gente saber em que momento da minha vida eu estou, onde eu me vejo agora, onde eu quero chegar e daí partir para um relacionamento. Estou certa, Tati? É, exatamente isso. Tá, joia, Tati. Eu queria agradecer por esse bate-papo que atravessou o oceano, mas graças à tecnologia você se fez presente aqui em casa hoje, viu? Obrigada. Boa sorte nessa sua jornada com o seu mestrado e volta logo que a gente está com saudade. Obrigada, obrigada. Eu sou muito, muito fã da internet porque nos permite viver esses encontros mesmo estando longe, né? Então, obrigado pelo convite e a gente se vê em breve. Com certeza. Vou te esperar com um café quentinho aqui em casa, viu? Obrigada. Beijo para você, Tati. 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 Tati.